É, e vamos falar mais do tempo. É isso mesmo, Lu, é hora da previsão aqui no Jornal da Gazeta. Fernanda já está na área. Boa noite, Fernanda. A propósito, tem alerta de chuva para o Rio de Janeiro amanhã, Fernanda? Boa noite pra você, Laerte, Lu, todos que nos acompanham. Olha, não tem não, pode acontecer aquela pancada mais rápida, né, provocada aí pelo acúmulo do calor e da umidade. A tendência é que as cidades atingidas agora possam cuidar dos estragos com o tempo mais firme até o fim da semana. Mais ainda com atenção para altas temperaturas. Amanhã vai fazer 40 graus na cidade do Rio de Janeiro, com sensação térmica, podendo chegar até 60 graus, como já ocorreu essa semana. O calor estará bem presente pelo Brasil amanhã, hein? Faz 36 em Vitória, 32 graus em Palmas e também em Fortaleza, 37 em Cuiabá, 31 em São Luís e também em Manaus. Amanhã, o principal alerta meteorológico é de chuva extrema no Rio Grande do Sul. Já tem ventania e chuva forte agora à noite na região. As imagens de satélite mostram a aproximação dessa massa de instabilidades. Ela será alimentada por dois sistemas de baixa pressão e por ventos quentes que sopram do interior. Entre hoje e amanhã, são esperados volumes extremos de chuva, ventos, raios e queda de granizo no Rio Grande do Sul. Porto Alegre, por exemplo, pode acumular 100 milímetros nessa quarta-feira. Em Santa Maria, são esperados 120 milímetros e 110 milímetros para a cidade de Novo Hamburgo. A partir de quinta-feira, as cidades de Santa Catarina também estarão em alerta para temporais. Bem, aqui em São Paulo, as chuvas diminuíram em relação à semana passada, né? Mas vamos continuar com esse cenário? Amanhã e quinta, sim, pouca chuva por aqui, teremos mais sol, calor. No fim de tarde, aquela situação típica de verão, né? Pancadas que caem num ponto e no outro, não. Mas a partir de sexta-feira, a coisa muda. Vamos detalhar melhor aqui. Então, ó, quarta e quinta-feira, como eu falei, né? O sol aparece, a previsão de pancadas de chuva entre tarde e noite. Agora, atenção para a máxima manhã de 35 graus. Calorão aqui na capital paulista, 33 na quinta-feira. Na sexta, a chuva se intensifica com a propagação de uma frente fria pelo litoral paulista. E na capital, há condição para pancadas ao longo do dia, que vão vir acompanhadas de ventos e raios. Calor continua na sexta com máxima de 30 graus. Já adianto que sábado também será um dia bem chuvoso, já mantendo a tradição desse mês de janeiro de chover no fim de semana. Verdade, Fernanda, não escapou um, né? Ainda não. Obrigada, até amanhã. Boa noite. Boa noite.